Gente, eu vou cantar dois sambas aqui que eu fiz com meu compadre Leandro Fregonese Queria que me dê aplauso em Leandro Fregonese, por favor, meu irmão Composita dessas duas canções que fizemos Que amo, meu irmão, muito obrigado E de repente a gente já não é capaz A vida muda, fica tudo diferente É quando a dor se desprende das correntes da ilusão Assombra o coração que cala e consente De repente a gente nem consegue ver as qualidades quando estamos O nosso amor tão valente foi covarde e se rendeu As velhas brigas cada vez mais indecentes Olha, mente, quem nunca sofreu de amor? Me ajuda aí, morre um amor, vamos! Morre um amor na semente Eu sou um peito doente Eu simplesmente não quero mais Vamos, gente! Morre um amor na semente Deixa meu peito doente Eu simplesmente não quero mais E de repente a gente já não é capaz Olha que a vida muda, fica tudo tão diferente É quando a dor se desprende das correntes da ilusão Assombra o coração que cala e consente E de repente a gente não consegue ver as qualidades quando estamos Frente a frente O nosso amor tão valente foi covarde e se rendeu As velhas brigas cada vez Agora é mente, mente, mexe dois, mente, mente! Quem nunca sofreu de amor? Agora é sente Vamos, gente! Morre um amor, vem! Morre um amor na semente E eu simplesmente não quero mais Morre um amor na semente Deixa meu peito doente Eu simplesmente não quero mais Morre um amor na semente Morre um amor na semente Deixa meu peito doente E eu simplesmente não quero mais Morre um amor na semente Deixa meu peito doente Eu simplesmente não quero mais A outra é assim, ó Pra acabar com essa tristeza Preciso de um samba onde eu me reconheça Pra acabar com a desventura Um samba que cura as loucuras da minha cabeça Pra acabar com essa tristeza Preciso de um samba onde eu me reconheça Pra acabar com a desventura Um samba que cura as loucuras da minha cabeça Tem que ser bonito no samba pra esquecer Coração aflito por não ter você Tem que ser bonito no samba pra esquecer Coração aflito por não ter você Pra todo mundo cantar Toda cidade ouvir Se alguém quiser batucar Meu samba então vai sorrir E eu não vou te procurar Vou dar um tempo pra mim O samba chega e a dor tem fim Eu não vou te procurar Vou dar um tempo pra mim O samba chega e a dor tem fim Olha só pra acabar Pra acabar com essa tristeza Preciso de um samba onde eu me reconheça Pra acabar com a desventura Um samba que cura as loucuras da minha cabeça Tem que ser bonito no samba pra esquecer Coração aflito por não ter você Tem que ser bonito no samba pra esquecer Coração aflito por não ter você Olha o papo, olha o papo Pra todo mundo cantar Toda cidade ouvir Se alguém quiser batucar Meu samba então vai sorrir Eu não vou te procurar Vou dar um tempo pra mim O samba chega e a dor tem fim Eu não vou te procurar Vou dar um tempo pra mim O samba chega e a dor tem fim Vamos lá gente! Sabe o Leandro Flegonese? Obrigado meu parceiro! E legal, legal rapaziada Fizemos esse samba eu e meu cumpadre Pipa Vieira Alisson Martins E Serginho Madureira E a gente teve o prazer de receber um grande Reinaldo Gravando esse samba no meu terceiro disco Bate mal pro Reinaldo aí rapaziada Salve Reinaldo! Nosso padrinho, nosso tio de nós todos Nosso grande irmão Se liga nesse samba aí ó Me leva ao céu e a treva com seu jeito de amar Ouvir a voz do teu silêncio Assim como me leva ao mar, me leva a mal Pai espacial e eu incêndio O nosso movimento é tão natural Se um não tá legal o outro logo sente Dá pra disfarçar Quem reconhece o erro quando a casa cai Aí que amor e ódio ficam frente a frente Inconsequentes Canta! Beira do mar Vem lamendo os limites da areia O sabor do luar E a gente se embala na força das ondas Desanda Mas sabe voltar Beira do mar Vem lamendo os limites da areia O sabor do luar Vai grito! E a gente se embala na força das ondas Me leva ao céu e a treva com seu jeito de amar Ouvir a voz do teu silêncio Assim como me leva ao mar, me leva a mal Pai espacial e eu incêndio O nosso movimento é tão natural Se um não tá legal o outro logo sente Nem dá pra disfarçar Quem reconhece o erro quando a casa cai Aí que amor e ódio ficam frente a frente Inconsequentes Canta! Beira do mar Vem lamendo os limites da areia O sabor do luar E a gente se embala na força das ondas Desanda Mas sabe voltar Beira do mar Canta! Beira do mar Vem lamendo os limites da areia O sabor do luar E a gente se embala na força das ondas Desanda E vai! Eu não sei por onde andará você Eu não sei por onde devo procurar Quem procura quer saber Eu tenho medo de encontrar Coisas que mais tarde vão fazer sofrer Deixo pra depois, deixa pra lá Preservo a calma De cumprir de alma É em paz Mas paz que é bom Não mais Nunca mais Tive prazer em dividir Teu sorri Pois fingi que estou bem Faz tão mal E é maldade viver Sem teus carinhos Sozinhos Eu sei que não posso encontrar Jurei que não ia deixar Mas dor nasceu Difícil é fazer o que eu faço Fingi que foi fácil Nos esquecer Canta aí! Eu não sei por onde andará você Eu nem sei por onde devo procurar Quem procura Quem procura quer saber Quer saber Eu tenho medo de encontrar De encontrar Coisas que mais tarde vão fazer sofrer Deixo pra depois Deixa pra lá Preservo a calma De cumprir de alma Em paz Mas paz que é bom Não mais Toma mais Tive prazer em dividir Meu sorri Pois fingi Que estou bem Faz tão mal E é maldade viver Sem teus carinhos Sozinhos Eu sei que não posso encontrar Jurei que não ia deixar Mas tornar a ser Difícil é fazer o que eu faço Fingi que foi fácil Nos esquecer Eu não sei por onde andará você Eu nem sei por onde devo procurar E o coração Eu abri pra você Na ilusão Que fosse me entender Me prometeu O que não vou te dar Me diz por que Com meu sonho brincar Um triângulo amoroso pra mim não dá Vou chorar, vou sofrer Mas eu vou te esquecer A vontade de amar Eu vou te embriar Quem perdeu foi você Eu tinha tanto amor Pra te dar Vou chorar, vou sofrer Mas eu vou te esquecer A vontade de amar Eu vou te embriar Quem perdeu foi você Eu tinha tanto amor Pra te dar Quem sabe ajuda Meu coração Meu coração Eu abri pra você Na ilusão Que fosse me entender Me prometeu O que não vou te dar Me diz por que Com meu sonho brincar Um triângulo amoroso pra mim não dá Vou chorar Sumiu Meu coração Eu abri pra você Eu abri pra você Eu abri pra você Eu abri pra você Muito amor e carinho Eu saio do roteiro mesmo Eu abri pra você 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 Quem sabe um dia Quem sabe um dia a gente possa se entender Quem sabe um dia a gente possa se entender Se a poesia da paixão é acender Nunca se sabe Nunca se sabe do amanhã O que será Nunca é tarde pra recomeçar São vocês Vambora Você foi Descartou minha jogada Me fez aprender Jogar e perder Me pegou Me pegou Sem ataque Sem defesa Só sei que você Lalaia Vambora Lalaia Me fez aprender Jogar e perder Lalaia Me fez aprender Lalaia Lalaia Me fez aprender Lalaia Só sei que você marcou Geral É o título do meu segundo disco Tony Voni, André Lara e João Martins Eu no caso, né? É Essa é a receita pra amar, pipinha Pensar em nós Pensar em nós O riso vem O doce mel de querer bem Afasta a tristeza Me deixa voar Lembra do teu sabor Confunde a boca E perde um beijo teu Paixão tão louca Vamos lá, gente! E lá Lá, 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 lá E lá Lá, 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 lá Pensar em nós Pensar em nós O riso vem O doce mel de querer bem Afasta a tristeza Me deixa voar Lembra do teu sabor Confunde a boca Que perde um beijo teu Que paixão tão louca Me ajuda aí! E lá! E lá! Lá, 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 lá Eu vou fazer o que for Seguindo a receita pra amar Mais uma pitada de ti é tão bom pro meu baladar E lá, lalaiá, lalaiá E lá, lalaiá E lá, lalaiá, lalaiá Olha aí, olha aí, olha aí Tentando, tentando esquecer Os amargos da vida Um dia saí E consegui Desfaça a minha solidão Pois descobri Quando? Quando ouvir o monte E vi toda a poesia Quando ouvir? Quando ouvir o monte E vi toda a poesia Teu canto entrou na minha vida E fez o que quis Hoje até posso afirmar Samba é minha raiz Quem nasceu Pra sonhar e cantar E tem sorriso de criança Pode embalar Em cada canto uma esperança Pois descobri O que é viver E não é sonho meu O futuro que não tem vontade de desaparecer Se o mundo inteiro ouvir e for me cantar Mas só olha, vai! Olha como a flor Se o mundo inteiro ouvir e for me cantar Geralt, vamos dar uma Fala TIE TIE, 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 TIE Se o mundo inteiro ouvir e for me cantar Ao amor E vou me cantar Meu bem, que é o quê? Bate na madeira Bate na madeira E o que lá vai ficar? Pois pode bater, meu bem Que é jacarantar Esse nosso amor fofuro Escuro as nas ondas do mar E as farpas da desilusão Te juro não vão machucar Paixão que nem cupim devora Pro nosso dar destruído Nosso amor é madeira de lei Foi fácil, meu ser, meu Deus, construído Mas bate, bate na madeira E não vai quebrar Pois pode bater, meu bem Que é jacarantar Bate na madeira E não vai quebrar Pois pode bater, meu mais Que é jacarantar A terra é prima Pro meu violão Se o som nascer já pode Marcas a inspiração Recomunhão, melodia Madeira que traduz o som Filta do ar Ivone, canta! Vamos lá da mão Olha que Ivone cantar Canta aí! Ivone cantar 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 E você simplesmente não viu que ficou E acreditar 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 Canta aí Recomençar Recomençar E você simplesmente não viu que ficou E você simplesmente não viu que ficou Salve, Ivone cantar Uma joia rara 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 E manchou meu coração Afeitaram o meu peito Acinzentaram minha alma Afeitaram o meu peito Acinzentaram minha alma Pedir pra parar a saudade, vai! Saudade, amor, que saudade Que viveu até uma vez Que viveu até uma vez Obrigado, Fregonese Te amo, meu irmão, obrigado Mas quem disse que eu te esqueço Saudade, amor, que saudade Que viveu até uma vez Que viveu até uma vez O zero vai pra ele, meu filho Mas quem disse que eu te esqueço Geral, geral! E lá, 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 lá Lá, 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 O samba, o samba, o samba reinou a noite inteira de uma camaneira Que espantou a tristeza, provando que o samba de raça Tem força e pureza, quem samba bate do alto O samba de gerir, o faz com amor e carinho E aí? Chega na cabeça que a vida apesar de tão sofrida faz o mal se afastar Ai como a gente oferece tudo que tem pra sonhar Chega na cabeça que a vida apesar de tão sofrida faz o mal se afastar Ai quanta gente é feliz Ai meu Deus, oh meu Deus, canta! O samba é minha raiz Me consola na beleza que ninguém deseja achar Me guia na minha incerteza, não me desvi Vem! E la 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 ya, canta! Leia! La 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 ya Mais uma vez, se embarcar, vamos embora La 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 ya La 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 ya, La 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 ya E aí? Lá 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 Sabe do Olimponilada? Lá 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 Mais uma vez, já marcava, bora Lá 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 E aí Lá, 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 lá Sabe o telefone Lara